Oi galerinha, mais um dia aqui no RiverMotors, hoje um giro rápido na oficina pra gente ver o que a gente tá fazendo, é isso aí estamos aqui ó, Horizon 250 fazendo a revisão, essa é geral, isso mesmo aqui ó, o Amaril tá desmontando a suspensão, já fez a limpeza sistema de freio também e é isso aí desse lado galera, com a Mach 5 400 essa pra revisão, 30 mil quilômetros show de bola e aqui nessa rampa NEC 250, revisão geral, isso aí vamos fazendo aqui a parte de trás, parte da balança show de bola aqui galera, tô com a Mach 5 400 essa foi feita uma revisão geral, tá quase pronta agora aqui só aguardando pra fazer a substituição das lâmpadas do farol a gente vai colocar a lâmpada de LED, vai ficar muito legal, é isso aí e chegando aqui no final hoje Mach 5 pra revisão de 5 mil quilômetros galera, é isso mesmo vamos lá espero que você tenha gostado um pouquinho aqui que a gente tá fazendo hoje você já inscreveu o nosso canal? ainda não, não perde tempo se inscreve aí e fique por dentro galera de tudo que acontece aqui a gente vai mostrar isso mesmo, dicas e muito mais assim que se inscrever não deixe de ativar o sininho que você será notificado a cada vídeo novo você não perde nada, fica por dentro de tudo galera, é isso mesmo gostou? deixe seu like, compartilha e galera, quero falar pra vocês que logo mais Oliver Motts estará em novo ponto isso mesmo possivelmente que vai ser a próxima as proximidades da estação Parque Dom Pedro II então fica a dica aí Oliver Motts logo mais estará perto do centro uma loja mais centralizada pra melhor poder atender nossos clientes isso aí galera um forte abraço a todos até o próximo vídeo valeu